E aí galera, bem-vindos ao Diário de Montchete, eu sou a Cris Fuscaldo e hoje eu quero contar a minha história de tietagem com o Daniel. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois, é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Você sabe o que é tiete, tiete é uma espécie de admirador. Atrás de um bocadinho só do seu amor, afins de estar pertinho, afins do seu calor. É gente, Daniel. Olha, mas essa tietagem não é exatamente minha, mas eu considero minha porque eu comprei essa tietagem. Comprei, peguei ela pra mim e fui atrás e resolvi. Então, a história foi a seguinte, Daniel, cantor famosíssimo, né? A dupla com João Paulo, né? João Paulo e Daniel explodiram no ápice da música sertaneja. Eu era adolescente, então na verdade eu ouvia muito Daniel nas minhas viagens pro interior de Minas. Até aí, não tinha pensado em tietar Daniel não, tá? Até porque era uma coisa muito distante. Música sertaneja, né? Do Rio de Janeiro, pra quem é do Rio e tá vendo esse vídeo, vai saber do que eu tô falando, né? Música sertaneja demorou muito tempo a entrar no Rio de Janeiro, a ser aceita, né? A ser escutada. Quando esses caras faziam um show, faziam um show longe. Mas, Celi, uma pessoa maravilhosa, minha segunda mãe, criou praticamente junto com a minha mãe, ela trabalhou na minha casa a vida inteira. E Celi, apaixonada por Daniel. Eu, como jornalista, fui entrevistar Daniel um dia em São Paulo. Fiz uma matéria pra capa da revista Canal Extra, onde eu trabalhava, trabalhava no Jornal Extra. Foi incrível, porque eu tive uma entrevista exclusiva com ele. Foi dentro do quarto de hotel, tava toda a equipe, tinha um quarto de hotel todo preparado pra essas entrevistas que ele tava dando. E aí, ele super simpático, um doce de pessoa, a entrevista correu muito bem. E a capa da revista era ele deitado na cama do hotel, assim. Aí, Celi ficou doida, né? Quando eu voltei, Celi, nossa, Daniel, adoro, adoro, Cristininha, Cristininha. Ela me chamou de Cristininha. Aí, Daniel anunciou o show no Rio, logo depois disso. Aí, eu pensei, poxa, Celi adora a Daniela. Eu vou dar um jeito de levar ela nesse show. Eu entrei em contato com a assessoria, mas não ia ser tão fácil, porque Celi morava longe. Nesse período, eu já morava, já tinha saído da casa dos meus pais, já fazia um tempo. Era eu no Rio, meus pais em Niterói, Celi em São Gonçalo. E aí, pra eu fazer essa triangulação, né? Pra eu conseguir montar a logística pra levar Celi no show, não era tão fácil assim, não. Mas a gente fez, a gente deu um jeito. Eu fui de carro, peguei ela, saí do trabalho correndo, fui, peguei, voltei pra gente poder chegar em tempo no show. Foi uma correria danada e, bom, fomos lá, todas arrumadinhas, né? Quando acabou o show de Daniel, eu preparei uma surpresa pra ela. Óbvio que podia dar errado, porque entrar em camarim de artista é sempre muito difícil, é sempre incerto. Então, não quis falar pra ela que teria essa surpresa, porque poderia, né? Podia ser que não rolasse e aí ia ser muito decepcionante ela achar, né? Eu criar essa expectativa. Então, eu fiquei quietinha, falei, Celi, vem comigo. Vem vindo, vem vindo. Só que aí a assessora fez assim, né? Vem, aí ela sacou. Olha, ela ficou nervosa, tomou um tombo, tadinha, na frente do camarim. E aí, eu, ai não, Celi, pega, levantando, machucou, não machucou, não vai perder essa chance de encontrar a Daniela. Ela, não, eu vou de qualquer jeito. E eu morrendo de medo de ter acontecido alguma coisa com o joelhinho dela. E aí, a gente entrou no camarim. Daniel foi foferésimo de novo. Recebeu a gente, conversou, tiramos foto. Ela ficou muito feliz. Ela ficou tão feliz que ela tem essa foto exposta na casa dela até hoje. E, poxa, eu fico muito feliz de ter conseguido proporcionar isso pra ela. Porque foi realmente muito legal. É isso, gente. Daniel, queridaço. Todo esse romantismo que ele tem nas letras, ele tem na vida, no coração. Essa foi a história de tietagem. Da Celi com o Daniel. Mas que eu, claro, aproveitei e tirei uma casquinha, né? Porque eu tô na foto também. E se você tem alguma história com o Daniel, ou então quer me contar alguma história parecida com essa, comentem, mandem mensagem. Inscrevam-se no meu canal do YouTube. Me procurem no Facebook, no Instagram, no Twitter. E a gente se vê por aí. Hoje eu sou o seu tiete As suas ordens ao seu inteiro dispor De imediato aonde você for eu vou No ato, no ato Pro mato, pro motel de moto ou de metrô E aí E aí E aí E aí